Meu Deus, eu queria saber até um ponto aqui que você falou, tudo que você passou, realmente dá para ver que você passou por muito bullying. Sim, passei. Olha, é difícil. E até hoje passo, não é? É. Mas eu aprendi a superar e, na verdade, muitas vezes eu uso isso como um combustível para mim. Motivação. Fala um pouco assim, como é que você conseguiu se blindar ao ponto que você... Eu acredito muito que a dança foi um jeito de você se comunicar, ganhar força e dizer assim, eu também tenho valor, mas como é que você conseguiu se libertar do tanto bullying? Que é assim, dá para ver que foi difícil. Na verdade, eu não tinha tempo para reclamar. Você foi muita correria desde novinho, não é? Desde novo. Meu pai era feirante e minha mãe professora do Estado. Eu morava numa comunidade, aos poucos foi crescendo e tal. E eu vi uma oportunidade nesse meio artístico de mudar a realidade da minha vida e da vida da minha família, entende? No começo, não era aquela visão assim, nossa, eu quero ser artista, eu quero ser famoso, eu quero ganhar muito dinheiro. Não, eu queria mudar a realidade, entende? É que muitas vezes as pessoas confundem. Ah, é japonês, já vem de uma situação melhor e tal, 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 tal. Não, eu morava no mesmo lugar que todo mundo, eu vivia da mesma forma que todo mundo. Mas o que foi mais importante de tudo isso foi a base da cultura japonesa dentro da minha casa. A disciplina. A disciplina do meu pai foi muito importante todos os dias nisso. Porque assim, quando você tem um foco, você tem um objetivo, e é muito claro isso na sua mente, não tem nada capaz de incomodar e atrapalhar a sua visão se você está nesse foco. Exato. Entende? Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos, é que eu preciso sempre de uma missão na minha vida. Entende? E não é no resultado final. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Você trabalha melhor sob pressão. Sob pressão. A vida inteira eu trabalhei sob pressão. Vou te explicar a minha rotina desde os meus 11 anos. Eu acordei... Você ficou com 11 anos na TV? 10 anos. 10 anos. Desde os meus 11 anos. Desde os 7 eu estava na TV, no programa do Raul Gil, mas 11 anos eu entrei no Bom Dia e Companhia. Então eu morava na Baixada Santista ainda, então eu acordava 4 horas da manhã. Para subir a serra. Na época não tinha imigrante, só tinha enxieta, era um trânsito. 4 horas da manhã, chegava, começava a apresentar o programa às 7 horas da manhã. Das 7 horas da manhã, eu ia até meio-dia. Aí depois aumentaram o programa até as 3 horas da tarde. Depois das 3 horas da tarde, a gente ficava um tempinho ali esperando para começar a gravação dos merchanes. E os merchanes iam até as 6, 7 horas. Era o tempo que eu tinha para voltar para a Baixada Santista, fazer uma viagem até a Baixada Santista. Dava o quê de horas? Dormia umas 2, 3 horas de viagem. Mas não estudava nessa época? Então, eu tinha professor particular. Entendi. Entendi. Então, aí eu voltava. Quando eu voltava, eu chegava, dormia, acordava e voltava de novo para São Paulo. De segunda a segunda. E, assim, nesse meio tempo, nesses 10 anos, tiveram algumas variações, mas entrou para apresentar o Bom Dia e Companhia. Então, para mim, foi um alívio, porque eu já trabalhava só... Dividiu, né? Dividiu. Eu trabalhava de segunda a sexta e, aí, sábado e domingo, às vezes, eu tinha uma folga e eu conseguia respirar. Entende? Com tudo isso, a minha mente foi ficando meio que revoltada, mas, de certa forma, eu passei a dar valor aos pequenos momentos que eu tinha para me divertir. Entende? Então, assim, se eu tinha uma balada para ir, amanhã eu ia chegar um pouquinho mais tarde, mano, eu queria aproveitar mais que tudo, eu queria arregaçar. Eu queria, entende? Viver. Por que o seu medo ficou um pouco revoltado? Eu comecei... A falta de tempo, né? É a falta de tempo e eu comecei a entender, também, que, tipo, não adiantava eu reclamar. Mano, era uma criança. Caralho, imagina, eu estou de resposta dessa. A época que a gente estava de molecagem na rua, brincando, ele estava no corre da porra. Não estava fazendo nada, estava trampando. Mas, assim, se a gente olhar, a gente olhar, durante muito tempo eu reclamei porque eu falava que eu tinha perdido minha infância e minha adolescência porque eu só passei trabalhando, né? Porque para muitos que me param na rua, vêm falar comigo e tal, era só entretenimento. É a mesma coisa vocês. A partir do momento que vocês viram profissionais, já não é mais um sonho, é uma realidade, então perde todo aquele glamour, né? E aí é obrigação, você treina diferente, você se empenha diferente. E, no meu caso, era desde os meus sete anos dessa forma, entende? Eu, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu falava, mano, eu não aguento mais, eu quero me aposentar, entende? Eu não aguento mais e tal. Só que eu comecei a ver que não tem outra saída, entende? Não tem outra saída. Se você quer ser único, você quer ter uma história diferente, perto de outras pessoas, você vai ter que ir. E, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, realmente, só estava eu e eu, tá ligado? Então, tipo assim, eu aprendi a lidar com as minhas nóias, eu aprendi a parar de reclamar o que tinha passado, entende? Comecei a agradecer e a conversa que eu tive com o Silvio Santos foi muito, mas muito importante. Porque ele falou assim, você gosta de estudar? Eu falei, eu não gosto de estudar. Ele, você gosta de fazer o que você está fazendo. Eu falei, gosto. Ele falou, então aproveita essa oportunidade que nenhuma faculdade vai te dar. Entende? Então, eu agarrei aquilo com unhas e dentes e eu dei minha vida naquilo, tá ligado? E eu comecei a entender que eu olhava, eu trabalhava com o Silvio Santos, com o Ratinho, o Celso Portioli, com a Hebe, com todas as pessoas que eu não tinha nem condições de reclamar. Porque se eu fosse reclamar para o Silvio Santos, até ontem ele estava vendendo caneta na rua e depois ele era o dono da emissora, entende? Então, não tinha conversinha. É a mesma coisa que quando eu entro aqui no CT, eu vou contar as minhas histórias. Não tem como você contar a história triste, mano, porque todo mundo tem uma história triste, entende? Então, é realmente isso, é agradecer. Hoje eu só agradeço, mano. Esse é um ponto-chave, né? Todo mundo vê a pessoa tendo sucesso e acha que a pessoa nunca passou por dificuldades para chegar onde você está hoje. Ou o Bruno Santos, ou a Dona Eri. E acham que tudo foi, basicamente, veio faça porque você nunca reclamou. Então, parece que a realidade é o Yudi fazendo programa de TV, dançando, se divertindo e ganhando dinheiro porque tem conexões. É o que dá a parecer. Sim. Mas, ao fim e ao cabo, você tem uma história. E você pode pegar todos ali. Todos têm. Todos têm uma história difícil. No Cavarim é o que revela o que é a verdade mesmo, mano. Não tem nenhuma história tranquila. Não tem nenhuma história de, ah, eu vim de berço. Tudo correria, né? Tudo correria. Até deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem histórias pesadas mesmo. Você vira e fala assim, você fazia isso, mano. É isso que eu queria perguntar. O Silvio Santos, alguma vez, contou uma história assim pesada com você? É o ponto que motivou você a realmente seguir o que você faz hoje? Na verdade, eu via várias coisas ali nos bastidores e eu sentia a responsabilidade. Ele sempre foi um cara que entregava a responsabilidade para os artistas dele. Ok. Como? Por exemplo, hoje a gente está aqui na mesa com vocês três que são referências para um monte de molecada. Entende? Ele nunca chegou para mim e falou assim, a gente precisa dar audiência para ter um retorno financeiro dessa forma. Ele chegava, mesmo sendo criança, ele falava assim, olha o tanto de crianças que você está fazendo feliz. E eu era uma criança. Entende? A gente acha que as crianças não entendem isso. Mas quando você entrega uma responsabilidade, quando você entrega uma palavra, aquilo fica fixado na mente delas. Registrado. Eu várias vezes com febre, várias vezes doente, eu indo apresentar, tá ligado? Eu querendo de verdade chorar ali de estressado, não queria mais. E tendo que sorrir. É bem mais fácil você estar sério todos os dias no jornal do que sorrindo todos os dias. Tá ligado? Tem que mascarar muitas das vezes. Na verdade, uma das coisas mais belas que eu vejo no mundo da arte são os humoristas, mano. Que eles conseguem realmente transformar aquilo, aquela tristeza em alegria, mano. É uma das coisas mais difíceis. É muito, muito pesado, mano. Muito. E tipo, eu tive várias fases da minha vida que fizeram eu entender que eu devo agradecer, mano. Toda oportunidade que eu tenho, eu tento fazer as pessoas entenderem isso também, tá ligado?